Olá amigo do On The Clock, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal, eu sou o Felipe Vieira e hoje vamos passar rapidamente, dar uma bela pincelada no começo desse draft de 2025 quais são as minhas primeiras impressões, lógico que ainda está tudo muito cedo peguei um final de semana basicamente para ver alguns dos principais prospectos então vamos falar um pouquinho sobre eles, mas antes disso gostaria de fazer um pedido para os senhores primeiro deixar o seu like e se inscrever aqui no canal chegamos a 9.400, então muito obrigado a todo mundo que chegou, que se inscreveu agora 9.500 é a meta e também clube de membros está valendo aqui no On The Clock vai ter muito conteúdo, principalmente dessa classe de 2025 para chegar e todos os recaps de divisão estão sendo feitos para membros mas o mais importante daqui é que eu vou pedir para os senhores a atenção mais uma vez para o Rio Grande do Sul a gente está vendo aí muita gente, muita gente que acompanha aqui o canal ontem eu fiz live falando sobre isso e algumas pessoas que acompanham o On The Clock falando sobre como está a situação e que perderam muita coisa então, primeira coisa, seja grato pelo que você tem agora e segundo, se você tiver um pouquinho mais considere fazer uma doação para o pessoal e tentar ajudar o povo gaúcho que está sofrendo tanto bom, vamos lá, agora vamos para as nossas primeiras impressões primeira impressão que muito se fala é sobre não ser uma classe de quarterbacks uma classe tão forte, isso é sempre falado num momento que a gente não consegue enxergar um ou dois quarterbacks que estão consolidados como era o caso ali, como eram os casos do Drake May e do Caleb Williams no ano passado mas assim como no ano passado, nós temos quarterbacks que acabam surgindo durante a temporada alguns deles acabaram saindo na primeira rodada o Bo Nix era uma piada por muito tempo o Michael Penix também era uma piada o J.J. McIntyre ainda estava galgando seu espaço apesar de já ter tido uma carreira vitoriosa no college o Jaden Daniels também era uma piada nesse momento então, nada do que acontece aqui em maio que a gente fala em maio, principalmente em maio é definitivo em relação à classe de 2025 dito isso, não acho que há esse cara consolidado como havia o Caleb Williams porém, acho que nós temos boas apostas para aparecerem durante 2024 e aí ir para o Drake não vou passar por todo mundo não vou fazer análise de todo mundo mas alguns nomes que eu acho que podem dar esse salto o Carson Beck, nesse momento, é o mais consolidado nós temos o Shadroo Sanders quarterback de Colorado nós temos Jackson Dart nós temos alguns quarterbacks que precisam evoluir para realmente se tornarem escolhas de primeira rodada Jeremy Rowe, Alabama, enfim todos com algumas questões para mim, o quarterback que menos é falado e que tem mais chance de ser o quarterback número 1 nesse momento é o Connor Wigman quarterback de Texas A&M Wigman foi um recruta 5 estrelas saindo do high school então vem já laureado já bem ranqueado ele jogou começou a temporada passada como titular em Texas A&M no seu segundo ano na carreira universitária começou como titular e aí no quarto jogo ele se machucou lesionou o pé e ficou fora da temporada mas os três primeiros jogos são muito bons do Wigman então talvez as pessoas não estejam olhando muito no Connor Wigman por conta da lesão mas o que eu vi nesses três jogos que ele teve em Texas A&M para mim é um potencial de pick número 1 do draft então vamos ficar de olho no quarterback de Texas A&M já teve o spring game dele inclusive mas ele ainda estava se recuperando da lesão não foi um spring game muito legal dele mas ainda estava se recuperando é provável que esteja saudável de fato para o começo da temporada mas olhando tudo é um quarterback atlético com bom braço com boa mobilidade é um quarterback que escapa muito bem de sex então eu acho que ele tem muitas coisas positivas e pode sim se tornar um excelente prospecto beleza? minha aposta número 1 para esse draft é o Connor Wigman falando de forma geral sobre a classe eu acho que essa é uma classe muito forte defensivamente falando nós temos pelo menos nesse momento dois três na verdade três defensive tackles que na minha opinião chamam muita atenção nós temos dois defensive tackles de Michigan o Mason Graham e o Kenneth Grant para mim são ótimos jogadores e temos também o John Walker de Kentucky esses três nesse momento são jogadores especialmente o Graham e o Walker são jogadores de topo de draft pelo que que eu vi até agora tá? então três caras muito fortes a princípio nós temos uma classe de offensive tackle que tem dois nomes que saem na frente que é o Will Campbell de LSU e o Kelvin Banks de Texas esses dois saem na frente também tem algumas questões a se resolver mas acho que são bons jogadores bons offensive tackles ambos podem ser franchise left tackles nós temos uma classe muito forte de edge nesse momento que eu tô vendo aqui que a gente falava nessa classe de 2024 com três edges nesse momento eu vejo uma possibilidade de cinco edge rushers numa primeira rodada num top 30 né que eu vi agora eu acho que com potencial de se tornar jogadores dignos de primeira rodada tá? e aí eu vou citar eles primeiro o James Pierce de Tennessee que é visto como a provável pick número um eu não acho que ele esteja garantido nessa pick número um não acho que ele esteja tão certo assim é bom jogador mas também tem questões a evoluir o Patrick Payton de Florida State muito bom jogador Landon Jackson de Arkansas outro ótimo edge Ashton Gillott de Louisville também é um cara que precisa evoluir alguns aspectos mas atleticamente me parece ser um freak e o Nick Scorton de Texas em Enem tá? Esses cinco já me chamam uma atenção acima do que normalmente a gente fala de edge rushers acho que inclusive comparando com o ano passado é já tá bem acima do que nós esperávamos da classe de 2024 tá? E ainda temos o Michael Williams de Georgia esse é um cara que tem potencial pra ser o melhor jogador do draft o melhor jogador defensivo mas ainda é muito inconsistente o último jogo dele no bowl game contra a Florida State é um tape fenomenal então tem coisas interessantes ali no jogo do Michael Williams mas pegar um jogo no meio de temporada de repente você nem ouve falar de Michael Williams mas como a gente tem essa expectativa de um salto ou de uma consistência maior pra esse ano de 2024 ele tem potencial sim para ser o melhor jogador do draft tá? Então anotem o nome de Michael Williams que vai ser muito importante e aí falando um pouquinho desses cornerbacks eu também acho a classe de corner de 2025 que larga muito na frente do que a gente tinha de 2024 tá? E aí especialmente estou falando de Will Johnson também de Michigan né? Olha só como será que Michigan foi campeão com tanto nome que a gente já citou aqui Will Johnson pra mim é o melhor jogador do draft nesse momento tá? Cornerback absurdo tem o atletismo tem quadril fluido é um cara inteligente é um cara que consegue ler muito bem o que está acontecendo na sua frente e que ele mostrou nesse ano de 2023 ele foi um shutdown corner total assim e eu imagino que pra 2024 ele consiga manter um um ótimo nível pra sair no top 5 top 10 do draft tá? Aí obviamente nós temos Thriving Hunter talvez seja o cara mais falado dessa classe é corner é é wide receiver joga nas duas no college eu acho que não existe o papo dele jogar nas duas na NFL isso é loucura e pra mim ele se encaixa mais como corner tá? Eu acho até que ele é um pouco superestimado nesse momento eu gosto mais por exemplo até do corner de Notre Dame o Benjamin Morrison que também é um outro excelente corner o Travis Hunter também é bom jogador mas não acho que ele seja nesse momento ele é o favorito nas casas de apostas pra ser a escolha número um não acho que ele seja esse tipo de prospecto tá? acho que se você apostar no no Travis Hunter pra ser a pick número um no draft de 2025 você vai estar gastando dinheiro falando em apostas lembrem da Sinobet nossa nova parceira aqui do On The Clock tem um link aqui na descrição pra você se cadastrar lá e aí voltando um pouquinho pra esse pra esse geral de das posições wide receiver me parece uma classe mais fraca tá? eu acho que é uma classe que não vai fazer frente a esse top 3 que nós tínhamos de no draft de 2024 inclusive acho o Romeo Dunze nesse momento mais jogador que qualquer wide receiver dessa classe tá? e era o meu wide receiver 3 então acho que dá pra colocar um pouquinho em perspectiva tem bons jogadores mas nada a nível 2024 Running Back de fato agora nós temos pelo menos dois jogadores que vão tentar brigar pra ser uma escura de primeira rodada o Wally Gordon e o Christian Junkins de Ole Miss então parece ser uma classe melhor de Running Back e Safety também parece ser uma classe pelo menos no topo mais forte do que a gente viu em 2024 analisando tudo isso a gente tem classe de Corner mais forte classe de Lineback eu acho até que pode ser que no final das contas se torne mais forte também até porque não era grande coisa classe de 2024 classe de Defensivo Tecco na minha opinião é bem mais forte já pelo que eu vi de Edge também então todos os jogadores defensivos e Safety todos os jogadores defensivos me parecem melhores é quando a gente olha ataque Wide Receiver me parece abaixo Tyrande me parece um nível semelhante a gente vai ter mais certeza disso ao longo do processo mas não parece ter muita diferença não Running Back me parece ser uma classe melhor Quarterback uma classe pior Offensive Tecco me parece ser uma classe pior também de O.L. de forma geral e Quarterback também ainda um pouco abaixo mas esse é o panorama inicial essas são as minhas primeiras impressões da classe de 2025 obviamente falarei muito mais disso ao longo dos próximos meses mas essas são as primeiras impressões que eu tive dessa classe não esquece de deixar o seu like se inscrever aqui no canal e também se tornar um membro para você acompanhar esse conteúdo com a gente ao longo dos próximos meses um abraço para todo mundo até mais e tchau e tchau